Olá atiradores bem-vindos ao meu canal tiro de pressão e hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um assunto por sugestão do assinante do canal o Fernando que é um assunto que deve ser dúvida de muita gente se vale ou pena não envelopar carabinas de pressão ou armas de pressão em geral pode ser arma curta também vamos lá do que se trata envelopar uma carabina envelopamento gente deixar uma com esse aspecto aqui o envelopamento é um processo onde você aplica uma fina película de vinil adesivo sobre alguma superfície com a finalidade de proteção mudança de cor deixá-la fosca enfim é esse adesivo ele acaba sendo uma opção é mais prática e barata que uma por exemplo uma pintura ela é muito usada por exemplo no meio automotivo então você pega um carro que ele é azul você quer deixar vermelho mas não quer gastar uma grana pesada para pintar ele de novo você manda envelopar então eles vão adesivar o carro inteiro com a cor que você quer ou você tem um carro de um negócio em que você quer colocar nele aí uma uma publicidade o logo do negócio alguma coisa você manda também adesivar o carro alguém algum dia já faz tempo esse material tá aí mas alguém teve algum dia a ideia de envelopar a carabina de pressão a ideia é o que proteger a carabina de pressão além de dar um visual diferenciado tal geralmente o pessoal usa pelas películas que parecem fibra de carbono pois bem a ideia é boa só que ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens e é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje levando em consideração gente essa questão que você tem a adesivagem da carabina de pressão ela inicialmente teria uma ideia de proteção da carabina de pressão das partes metálicas contra a oxidação contra a ferrugem e também da coronha que você quereria dar um aspecto diferente diferenciado na sua carabina quais são as vantagens do envelopamento da adesivagem de carabinas primeiro é barato esses adesivos são baratos você consegue comprar e sei lá uns dois metros de adesivo aí para uns vinte e trinta reais e dá para você envelopar aí umas dez carabinas é muito barato material mesmo as películas de melhor qualidade elas não são caras a facilidade de fazer porque não é tão difícil você envelopar é você ter um você precisa basicamente do estilete tesoura régua o adesivo e um secador de cabelo mais forte ou soprador térmico com isso aí você faz o seu envelopamento você mesmo no comecinho você tem que pegar o jeito de envelopar mas logo você pega o jeito você consegue fazer um um serviço bem legal com um bom acabamento e finalmente você tem a resistência porque afinal de contas essas películas de vinil são bem resistentes a arranhões a principalmente arranhões raspagens ela e a unidade ela realmente consegue resistir bem a isso só que como tudo na vida não existem só vantagens existem algumas desvantagens que ao meu ver sobre se sobrepõe as vantagens desse processo de adesivagem de envelopamento da carabina primeiro se a peça que você vai adesivar não for muito mas muito mas muito bem limpa a aderência desse vinil nessa superfície ela vai ser imperfeita então é as peças que você vai dependendo da peça se é metal se é plástico se é madeira elas têm que passar por processos muito cuidadosos de limpeza geralmente com produtos muito específicos para você tirar qualquer resquício de cola de gordura de oleosidade que tenha nessa superfície porque se você não limpar muito bem as peças esse adesivo não vai ele pode até aderir no primeiro momento mas logo esse esse adesivo vai perder a capacidade de aderência e vai soltar isso aí e já é problema vocês vão entender daqui a pouco porque segundo a a geralmente esses esses adesivos eles não combinam muito bem com alguns produtos utilizados na manutenção de carabina de pressão por exemplo o óleo wd-40 ele tem muito solvente na formulação então se você pegar um wd-40 e aplicar numa carabina envelopada e esse wd-40 ele tá pegando uma fresta ele vai penetrar ali vai soltar a cola porque ele tem solvente então e óleo é a mesma coisa que tem vários olhos que tem solventes juntos então muitas vezes acontece do cara envelopar a carabina dele muito bem envelopada e limpou muito bem fez um serviço ótimo quando vê tá tudo começando a soltar porque ele usa wd-40 ele usa óleo mesmo a carabina ela já tem óleo ali na nas partes móveis tem lubrificante dentro da câmara enfim a carabina ela tem óleo mesmo que você não coloca lá tem alguma oleosidade isso aí vai acabar soltando o adesivo com o tempo e também gente aí que entra o principal risco do envelopamento o risco de você não notar que aquele adesivo em algumas áreas aquele adesivo já soltou um pouco você olha por cima dependendo ainda mais um adesivo de vinil grosso você olha por cima parece que tá perfeitinho mas por baixo ele não tá totalmente colado existem áreas que estão descoladas e o que acontece nessas áreas a umidade até presente no ambiente que o nosso ambiente tem umidade quando chove tem mais umidade quando faz tá seco tem menos mas a gente tem umidade umidade presente no ambiente umidade 60 70 por cento essa umidade ela vai entrar pelas frestas e vai ficar presa embaixo desse vinil então você vai ter a por exemplo o metal vamos dizer vamos chutar e o cano você envelopou o cano da carabina você vai ter o cano da carabina um espaço que vai ser preenchido por aí vai ter umidade junto aí e você vai ter um envelopamento por cima o que que vai acontecer tô carabina tá essa umidade tá enferrujando tudo ali por baixo você não tá vendo porque por cima parece que tá tudo bem já vi casos de amigos que fizeram envelopamento quando o cara foi tirar esse envelopamento eventualmente por algum motivo na hora que eu olhei baixo meu já tava todo comprometido a oxidação negra que o acabamento da carabina de pressão chama oxidação negra que é justamente uma camada de proteção contra ferrugem já tinha tudo indo para o saco e ali já tinha até desgastado um pouco da superfície do material meu dali já tinha que mandar reoxidar o cano que é um custo a mais e não é barato então isso é um problema grande é o maior problema que eu vejo agora isso acontece também com as coronhas porque se você é envelope a sua coronha se a coronha for de polímero se não rola se não fica muito bem adesivado e essa ou eventualmente essa adesivagem se soltar na hora que você tirar esse adesivo você vai notar manchas na coronha de polímero vai ficar feia para caramba tua coronha se for coronha de madeira é um pouco pior porque além dela danificar o acabamento da coronha pode mofar pegar embolorar partes da da ali da madeira e e acontecer com uma superfície de metal ela vai dar desgaste ali vai ficar feio para caramba também então gente por esses motivos eu particularmente não faço e não recomendo envelopar carabina de pressão é uma coisa gente o envelopamento industrial por exemplo alguma arma não sei se tem uma arma que ela já vem envelopada de fábrica e a outra coisa é um processo industrial isso aí vai ser feito de uma outra forma e mesmo se der algum problema a fábrica mesmo fora do período de garantia vai ter que resolver isso aí porque pode ser considerado vício de produto agora você fazer esse envelopamento em casa por mais cuidado que você tome eu acho que o risco é muito grande para compensar aí lógico vai ter gente pô mas eu envelopei minha carabina cinco anos atrás tirei o envelopamento hoje ela tá perfeita por cara ótimo mas aí que mora o perigo o risco se aconteceu com você de dar certo pode ter certeza que com muita gente deu errado e quando deu errado a carabina do cara enferrujou ficou feia o cara teve um gasto para mandar arrumar então eu acho que o risco não vale a pena eu acho muito melhor você comprar um um tubo grande de corrosion x que esse produto aqui que eu super indico para proteção de carabinas e proteger sua carabina do que você envelopar por uma questão que vão ser sincero é uma questão de preguiça você já vou envelopar para não precisar fazer manutenção dela pô gente deixa a preguiça de lado e cuide do seu equipamento tá ok deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto você já envelopou sua carabina pensa em fazer isso já teve alguma experiência ruim com isso aí vamos conversar sobre o assunto nos comentários tá ok muito obrigado deixe seu like assine o canal ajuda a divulgar esse vídeo e fique de olho no canal que sempre tem coisas novas por aqui sobre tiro de pressão é mais um abraço para vocês e aí